Tendo a cerimônia de premiação, o Darlan aqui já dizendo que tá emocionado vendo o pódio do Alisson. Darlan, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a sua prova especificamente aqui agora. Você, passado uma eliminatória olímpica pro nível que você chegou, era até esperado, tá? Mas você viveu um final ali de 2020, um começo de 2021 bastante difícil. Diante disso, foi especial conseguir chegar aqui e já avançar? Posso tirar a máscara aqui pra onde? Pô. Emocionante ver a bandeira do Brasil subindo. Terceiro lugar. Isso nos dá mais força pra gente conseguir continuar lutando. Minha esposa especial, hoje é aniversário dela. Sei que ela deve estar se acabando de chorar lá em casa. Ela sabe tudo que a gente passou esse ano. Eu sei, Darlan, que quem te conhece e você não gosta de citar essas coisas, você guarda isso pra você assim. E assim, pro público saber de casa. A sua família teve Covid em casos graves na família. Você teve Covid e perdeu peso e tal. Treinando em casa, veio uma hernia que você teve que cuidar também. Foi muita coisa junto, né? Perto da Olimpíada. Com certeza. Foi um susto pra gente, minha mãe e meu irmão, passaram Covid e eu acabei passando também. Mas é isso aí, a gente ergue a cabeça, a gente batalha, corre atrás. Hoje é mais um passo que a gente tá dando aí pra uma final olímpica. Pode ter certeza que meu, 200% eu tô dando lá dentro também. No primeiro arameço eu vacilei um pouquinho, já podia ter passado, não. No primeiro arameço, veio no segundo. Mas é isso aí, vamos continuar agora focado, daqui dois dias, dia 5, aí todo mundo vai assistir. Vamos torcer e mandar energia positiva. Que a gente quer tá em busca do sonho, como o Alisson tá realizando aí, subindo o pódio. E o que depender de mim, pode ter certeza que eu tô 100% aqui. 200% como eu dou um treino, então eu tô 200% aqui focado também. Faremos todos na torcida. Obrigado, galera. Obrigado, Brasil. Meu amor, feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente, cada vez mais. Obrigado por ser minha companheira. Filha, meu amor, papai te ama, nosso coraçãozinho de sempre. Amo vocês. Obrigado, Darula. Pra amor a gente sempre abre espaço, né, Milton Leite? Sem dúvida. O amor é o que nos sustenta. A empatia. A gente sabe o sacrifício que todo mundo faz, né, sobretudo os atletas. No dia de aniversário da esposa, ele tá lá competindo numa Olimpíada e garantindo vaga na final, né. Acho que não poderia ter uma sensação mais gostosa pra ele. Então euarak a gente sabe o quê?